Fala pessoal, e aí, beleza? Aqui é o professor Gael. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de português, tá bom? Para quem não me conhece, eu estou aqui, tá? Ok. Nós hoje vamos precisar usar isso aqui, até porque eu vou ter que mostrar para vocês, se não tem como. Vocês vão ter que usar isso aqui, ó. Minha imagem está um pouco ruim, tá? Mas vocês vão precisar do dicionário, tá? Michaelis, ok? E não esqueçam também de usar um caderno, tá? Para vocês anotarem as coisas, ok? Então vamos lá. Bom, já me apresentei, certo? Agora não precisam mais ver meu rosto, vamos para a aula. Bom, vamos lá. Como eu estava falando, então a gente vai dar continuidade, ok? Curso de língua portuguesa, tá? Para quem não viu meu vídeo anterior, dá uma conferida, procura aí no canal, tá? O pessoal do canal está postando aqui enquanto eu faço as aulas, tá legal? Tá? O português que estamos treinando é o português usado no Enem, na base nacional curricular, e também é o português de homeschooling, tá? Então aqui é focado para homeschooling. Então eu não vou focar somente em Enem, tá? Só na base nacional curricular, não. Eu vou focar em todo o português, tudo. Então essa aula que vamos ter hoje, diferente da aula passada, nós vamos ter um pouco de antropologia junto com linguagens, com português. Vamos ter um pouco de sociologia junto aqui, tá? Diferente da aula anterior que eu falei um pouco de história e geografia, tá? Então vamos lá. A sigla da língua portuguesa, como eu já falei, vocês já conhecem, é essa aqui, tá? Segundo a ISO 6639-1. Vamos lá? A aula de hoje é uma aula sobre vocabulário. Aí você pode perguntar, mas professor, nós vamos treinar vocabulário da língua portuguesa? Sim. Qualquer idioma que formos estudar, vamos treinar vocabulário. Seja do português, do espanhol, do inglês, do japonês, do francês, do chinês, qualquer língua, você tem que treinar vocabulário. Não existe um estudo sem vocabulário de um idioma, certo? Tá? Então hoje é uma aula de vocabulário, tá? É a nossa segunda aula, aula 2. Depois veremos uma análise geral do vocabulário da família e do dicionário. Peguem seus dicionários de língua portuguesa, Michaelis, tá? Pode ser outro? Pode, não precisa ser Michaelis, tá? É que eu uso Michaelis, tá bom? Nessas aulas eu vou usar o Michaelis. Ok? Primeira coisa, o que é um vocabulário, tá? Antes de entrarmos no vocabulário, precisamos entender o que é um vocabulário. Fica impossível a gente trabalhar um vocabulário sem entender o conceito, tá? Então o que seria um vocabulário? O vocabulário é um conjunto dos vocábulos de uma língua, lésbico. Ou seja, nós vamos ver aqui as palavras, tá? Que fazem parte dessa língua. Então é todos os grupos de palavras. Nós temos desde substantivos, que nomeiam os seres e as coisas. A gente vai ver, neste caso aqui, vocabulário da família, né? Então a gente vai ver nome de pessoas, de frutas, legumes, objetos, profissões, verbos, tá? Adjetivos, que são qualificadores, conectivos e assim por diante. Então ela abrange tudo, tá? Ou seja, são todas as palavras do dicionário. Por isso eu pedi para vocês usarem o dicionário, tá? Um vocabulário é um conjunto de palavras familiares na linguagem de uma pessoa. Ou seja, ele é familiar também, tá? Todas as palavras que eu estou falando aqui, dando aula para vocês, também fazem parte do vocabulário. São vocabulário, né? Um vocabulário geralmente é desenvolvido com a idade. Serve como uma ferramenta útil e fundamental para a comunicação e aquisição de conhecimento, tá? Essas matérias que nós estamos dando aqui, no caso eu especificamente, que são de idiomas, todas elas são matérias de comunicação, ou seja, são matérias sociais, tá? Então essa aqui é uma matéria de homeschooling focada no social. Essa aqui, durante as aulas, os alunos vão interagir assim com o conteúdo que eu explico. Mas vocês, em caso, pais que estão assistindo, alunos que estão interessados, estão fazendo este curso, tá? Qualquer pessoa que estiver interessada, é para homeschooling, tá? Do ensino médio e ensino fundamental. Pode usar para educação infantil. Mas não recomendo por ser... Aqui não é uma alfabetização. Aqui, no caso, é treinar de forma avançada o idioma, tá? É mais para Enem mesmo, essas coisas. Então, essa matéria que estamos aqui, ela é totalmente social, tá? As linguagens, segundo a sociologia, são disciplinas sociais e comunicativas. Comunicação é que nem eu estou falando com vocês. Sociais por quê? Tem interação, tá? Então sim, é possível fazer homeschooling com sociabilidade, ser social? Sim, o homeschooling é até mais social do que a própria escola e os outros demais modelos. O homeschooling é extremamente mais sociável, tá? Uma outra coisa aqui. O vocabulário é uma codificação da totalidade ou seleção de palavras de uma língua. Os vocabulários ortográficos, por exemplo, ou esse conjunto, com as significações respectivas de cada palavra ou locução registrada. Nesse caso, equivalente a dicionário, como eu já mostrei para vocês, tá? Então, agora é onde entra as matérias de antropologia e sociologia, tá? Poderia até citar a filosofia aqui? Poderia, tá? Até porque eu estudo essas matérias também, né? Ok? Poderia? Poderia. Tá? Mas vamos lá. O que é uma família para você, tá? Uma definição bem básica, geral, zona, assim, de família é isso aqui, ó. Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa. Formando um lar, uma família tradicional e normalmente formada pelo pai e mãe. Unidos por matrimônio ou por um ou mais filhos, comprando uma família nuclear ou elementar. Isso aqui é uma descrição básica de família. Básica, tá? Existem outros modelos de família, mas não é o caso aqui, não vamos entrar, tá? A matéria aqui é linguagens, né? O que acontece? Até aqui eu já vou dar um puxão de orelha nas pessoas que não conhecem o home school. Estou dando um puxão de orelha também em vocês. Família, segundo a sociologia, é uma comunidade social, ou seja, é um grupo de pessoas, ok? Toda família é um grupo social. Todo grupo é social, ok? Só existe sociedade porque existem famílias. A sociedade não existe se não existem famílias. Logo, os direitos da família se sobressaem sobre a sociedade, certo? Por isso que o home school deve ser valorizado e priorizado. Porque os direitos da família se sobressaem sobre a sociedade, o coletivo. Lembrando que família é um coletivo, tá? Outra coisa. Não existe sociedade e nem mesmo família sem indivíduos. Segundo a sociologia. Ou seja, toda a família, toda a sociedade é formada por indivíduos. Por isso, os direitos individuais se sobressaem aos direitos coletivos. Por isso, os direitos individuais ficam acima do coletivo. Por isso que a família fica acima da sociedade. E ela é a base. Justamente isso, porque ela é a base. Não existe sociedade sem indivíduos. Se você tirar a família da sociedade, a sociedade quebra. Se você tirar a individualidade dos seres humanos, a sociedade quebra. Isso segundo a sociologia. Segundo a antropologia, que eu estudo, a antropologia, ela estuda o humano na sua totalidade. Ou seja, não apenas a sua cultura, seus costumes, mas ela estuda também as características genéticas que interferem no meio social, na cultura. Os humanos, por natureza, segundo a antropologia, nós somos, todos nós. Eu, você que está assistindo, todos. Somos caçadores, coletores. O que isso significa? Nós precisamos ter propriedades. Nós precisamos catar coisas. Então, por exemplo, você pode ver, talvez você que esteja assistindo, as crianças gostam muito de colecionar jogos. Pega jogos, por exemplo, figurinha, card, coleciona. Isso é o quê? Coletores, colecionadores. A mesma coisa. Às vezes a gente faz um artesanato e guarda um monte de tranqueira em casa. Isso é o quê? Coletores, certo? Então, a antropologia também defende o homeschooling. Ela fala que a família tem esse direito, porque na antropologia, isso é do ser humano. É um direito do ser humano. É um direito universal. E além de ser um direito universal, está enraizado não só no pensamento, mas na própria genética do ser humano, no próprio corpo. Nós, além de nos interagirmos, isso é uma verdade universal. Todo ser humano interage, se relaciona, se sociabiliza. Mesmo aqueles que são antissociais. De forma indireta, se sociabiliza. E todo ser humano também nasce e morre. Todo ser humano tem família. As bases de todo ser humano em sociedade são famílias e individualismo. Coletores e caçadores. Caçar não é no sentido apenas de caçar um animal. Caçar pode ser qualquer coisa. Por exemplo, às vezes a pessoa está querendo encontrar o amor da vida. É uma forma de caça. Falando assim, a grosso modo. Então, por que a gente está estudando isso? Você pode perguntar para mim, professor, mas por que a gente está estudando isso? Se é a matéria portuguesa. Porque temos que entender o que é família. E temos que entender a importância da família e do homeschooling. Aqui é um vocabulário de família. Ok? Então, vamos lá. Vocabulário da família. Qual é a ideia de trabalhar com vocês isso aqui no português? Não é simplesmente ficar pronunciando as palavras. Mãe, irmã, prima, primo, pai, irmão, filho, tia, sobrinha, filho, tio, sobrinha. Não, não é só essa ideia. A ideia aqui é fazer uma análise morfológica. Isso aqui tudo representa os membros de uma família. Esse aqui também. Esse aqui eu coloquei o de Portugal para vocês perceberem também umas diferenças aqui no acento. Vê, por exemplo, a palavra bebê. Não sei se dá para ver direito. Tem um acento agudo e não circunflexo. Eu estou usando o português de Portugal aqui na imagem. Na nossa aula é português do Brasil mesmo. Ok? Tudo isso aqui fazem parte da família. A família é composta desses membros. A família pode ser somente pai, mãe e filhos, que é o principal. Essa é a família que é valorizada, que é entendida, que é o principal. E os demais são membros que fazem parte da família. Tipo que tem o mesmo sangue. Ou não, porque tem adoção também, né? Então tem questões de adoção também que fazem parte da família, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma análise morfológica, tá? Das palavras aqui. Isso aqui é só um beabá que eu vou dar para vocês. Por quê? Se eu for a fundo, vocês não vão entender. Essa é a nossa segunda aula. Se eu entrar a fundo aqui, vocês não vão entender nada. Então é um beabá. Vou pegar as duas primeiras palavras que as crianças aprendem a falar, tá? Por que eu estou usando o vocabulário de família? Por causa disso. As primeiras palavras que as crianças aprendem a falar é papai e mamãe, no português, tá? E no mundo, cada idioma tem a sua forma de falar pai e mãe. Então veja, por isso que eu peguei pai e mãe, tá? Papai e mamãe. Tá aqui, ó. Mãe, pai. Mamãe, papai. Agora vem comigo passo a passo. Não se confunda nessa aula, tá? Uma palavra só, tá? Deste vocabulário aqui, uma palavra só. Vocês vão ver a quantidade de significados que tem, tá? Eu quero que vocês peguem essas imagens. No caso, as palavras, né? Que estão lá, as imagens, tipo pai, mãe, bebê. Peguem todos os membros da sua família, tá? Todos que vocês tiverem. Escreva num pedaço, numa folha e analise a morfologia deles. Tente entender o que são. Ó, tudo isso aqui é substantivo. Anote aí, no seu caderninho, no seu post-it, no notebook, onde você quiser. Celular. Todas as palavras que estão aqui, todas, sem exceção, que eu tô circulando aqui, são substantivos. Todas. Todas. Sem exceção. Todas. Substantivo é a classe de palavra que dá nome aos seres e às coisas. Tudo aqui, ó. Todas essas palavras aqui, ó. Substantivo. Tudo. Tudo, 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 tudo. Tá? Tudo. Ok? Então, anote isso que é importante. Eu não vou fazer análise de todos, porque vai demorar muito e vai ser cansativo. E como é a nossa primeira aula, sim, de vocabulário, eu vou pegar leve, né? Então, vamos lá. Vamos começar com a palavra mãe, tá? Mãe. O que a palavra mãe é? Ela é uma oxítona. Por quê? Ela só tem uma sílaba. Por isso, ela é monossílaba. Ela só tem uma sílaba. Lógico, ela tem um acento aqui. A única sílaba dela que vai ser forte é mãe. Não tem outra sílaba. Diferente de mamãe. Aqui, ó. Embaixo, por exemplo, mamãe. Ó. Duas sílabas, ó. Mã, mãe. Mãe tem uma sílaba só. Mã, mãe. Duas. Então, oxítona é a última sílaba mais forte. Aqui eu tenho um som mais forte. Uma coisa que facilita palavras que têm acento. Preste atenção nos acentos. Geralmente, é essa palavra que tem a sílaba mais forte, tá? Por exemplo, mamãe. É o mãe. Aqui também. É o mãe. Papai. É o pai. Ó. Papai. É o pai. A gente fala papai, não pá. Pai. A gente fala papai. A gente dá mais ênfase aqui no final. Tá? Então, veja. Mãe, mamãe, pai e papai são oxítonas. No caso de mãe e pai, são monossílabo porque só tem uma sílaba. No caso de mamãe e papai, são de sílabo porque tem duas sílabas. Mã, mãe. Pá, pai. Ok? Esta mesma palavra que vocês estão vendo aqui, ela é um ditongo que a gente vai ver futuramente. Aqui é um resumão que eu estou jogando aqui. Mamãe é um ditongo nasal. Papai é um ditongo oral. Por quê? Mãe tem duas vogais na mesma sílaba. Tudo que tiver duas vogais na mesma sílaba é ditongo. E ato é vogais em sílabas diferentes. Então, ditongo, as duas estão na mesma sílaba, não estão? O A é uma vogal, o E é uma vogal, certo? Sim. Os dois estão na mesma sílaba? Sim. Então, são ditongos. Tá? A mesma coisa aqui. O A e o E estão na mesma sílaba. Então, são ditongos. Ok? Qual que é a diferença? O mãe, a gente fala com som nasal. O que é nasal? Com o nariz. Esse tio em cima, a letra M, o N, eu falei na hora anterior, são sons nasais. Então, ou seja, tudo que tiver M, N ou o tio em cima é um som nasal. Então, aqui é um ditongo nasal. O que não tiver é o que sobrou, que é o oral. Aqui é oral, tá? A mesma palavra, mãe e pai, tá? Mãe. Mãe é um substantivo. Substantivo é a classe de palavra que dá nome aos seres e às coisas. Então, a mãe é um substantivo comum? Sim. Mãe é uma palavra comum. Você vai encontrar em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Até no mundo espiritual, sem conta. Substantivo simples. Por que é simples? Porque só tem um núcleo. Como assim, um núcleo, professor? Por exemplo, assim. Guarda-chuva. A palavra guarda-chuva. Guarda-chuva é um substantivo composto, porque tem dois núcleos. Porque guarda é uma palavra, chuva é outro. A junção das duas forma a palavra guarda-chuva. Aqui não. Aqui nós só temos mãe. Então, simples. Tá? Se vocês não entenderam, fiquem tranquilos que nas outras aulas a gente vai explicar o passo a passo, tá? Eu vou explicar o passo a passo aqui, tá? Isso aqui é o que eu imagino que no final deste curso vocês consigam analisar desta forma as palavras, tá? Quando chegarmos nas últimas aulas, vocês têm que conseguir analisar do jeito que eu estou analisando aqui. Dessa forma. Tudo, tá? Vocês que são homeschoolers, né? E demais alunos que estiverem interessados. Então, substantivo comum. Sim. Simples. Ok. Concreto. O que significa concreto nos idiomas? Que é palpável. Que é material. Sabe? Que você consegue apalpar. Não necessariamente apalpar, mas que está no plano material. A gente fala assim. Então, por exemplo, assim. Amor. Amor não é concreto. Ele é abstrato. Você não consegue apalpar o amor. Amor é um sentimento. Tudo que for sentimento espiritual, tipo Deus, espírito, fantasma, sentimentos tipo amor, ódio, são abstratos. Porque eles não são palpáveis. São sentimentos ou seres ou coisas espirituais. Tudo que for espiritual ou sentimento é abstrato. Tá? Um software de computador é abstrato, por exemplo. Tá? Então, mãe é concreto. Você é apalpável. Você consegue chegar e abraçar a sua mãe. A sua mãe. Você vê ela estar na sua frente. Certo? E é feminino porque toda mãe é feminina. Tá? Mesmo nas famílias que temos hoje, né? Que tem vários modelos de família, existe sempre uma energia feminina e masculina. Mesmo que não sejam pessoas masculina e feminina, mas existe uma energia feminina e masculina. Sempre. Isso é regra. Tá? Ok? Continuando aqui, mãe. Né? Certo? Agora vamos ver aqui o pai. Tá? O pai. O pai é um substantivo. Por quê? Todas as palavras daqui, todas, são substantivo. Tudo que tá aqui é substantivo. Tá? Anote aí. Então, pai é um substantivo. Comum também. Pai é comum. Você encontra em qualquer lugar, qualquer país, qualquer idioma, qualquer situação. Certo? Simples também. Porque só tem um núcleo. Não é formado por duas palavras. Não é, por exemplo, como eu falei do guarda-chuva, que tem um tracinho arco-íris. Arco-íris é uma palavra composta. É um substantivo composto. Pai, não. Tudo que tiver tracinho, por exemplo, guarda-chuva tem um traço. É composto. Arco-íris é composto. Certo? Assim, do jeito que tá aqui, isso é simples, tá? Concreto. Sim, todo pai é concreto. Igual a mãe. É apalpável. Ele é material. Você consegue tocar. Você consegue ver. Você consegue sentir. Certo? Então, todo pai e toda mãe são materiais. São concretos. No caso, o pai é masculino, tá? Mesmo como eu já falei nessas famílias de hoje, que tem outros modelos, tá? Mesmo assim, sempre tem um que tem uma energia feminina e um que é masculino. Sempre. Funciona assim. Falando de energias, funciona assim. Mesmo que não seja um homem e uma mulher. Mas sempre vai ter uma energia feminina e uma masculina. Sempre. É regra. Sempre. Um vai ser mais feminino e um vai ser mais masculino. Ponto. Tá? Opa. Vamos lá. Outra coisa aqui. Ah, aqui tem um erro que eu não vi, ó. Bem aqui. Nos dois, na verdade. Coloquei aqui e coloquei aqui. Olha só. Aqui é uma vogal, tá? Por exemplo, mãe. Como que é formada a palavra mãe? Consoante, vogal, vogal, tá? Aqui fica consoante, vogal, vogal, tá? Aqui seria um V, tá? Esquece do C. Aqui é um V, tá? É a mesma coisa aqui. Aqui é um V também. Consoante, vogal, vogal, tá? Consoante, vogal, vogal, ok? A gente usa o C para consoante e o V para vogal, tá? Aqui realmente tá errado aqui e aqui, tá? Que eu não vi. Aqui é uma vogal. É CVV, tá? C, V, V. Duas vezes o V, tá? Aqui embaixo a palavra mamãe e papai. A mesma coisa, ó. Mamãe e papai, que é uma outra forma de se referir a mãe e a pai, são substantivos comuns, simples, concreto e feminino. Papai, comum, simples, concreto e masculino, certo? Aqui embaixo, como que funciona? Consoante, vogal, consoante, vogal, vogal. Consoante, vogal, consoante, vogal, vogal. Tá? Ok? Isso aqui é um exemplo. Eu peguei as duas palavras mais comuns. As primeiras palavras que as crianças aprendem a falar. Os bebês aprendem. Papai e mamãe. Tá? Isso aqui vocês vão fazer com todas as palavras. Essa vai ser a tarefa de vocês, dessa vez. Vamos pegar cada palavra e fazer isso que eu fiz. Tipo, palavra filho. Quantas vogais tem? Duas. Quantos consoantes? Três. Separa. Consoante, vogal, consoante, consoante e vogal. E aí vocês anotam. Mãe, pai, bebê, pais, filha, tio, tia, padrasto. Tudo que tá aqui, vocês colocam aqui do lado. São substantivos. Todos são substantivos. Você fazendo isso, você já tirou pelo menos umas 20, 30 palavras do dicionário. Que você já sabe que são substantivos. Tá? Só com isso, você já consegue eliminar umas 30 palavras do dicionário. Só com isso. O que facilita muito pra passar em provas. Tá? Só com isso aqui. Tá? Quero fazer vocês pensar que nem Einstein. Vamos lá. Quero que vocês pensem. Usa a massa encefálica pra pensar. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Ficaram confuso? Foi muita informação? Tudo isso aqui que eu passei, vocês ficaram confusos? Provavelmente, né? Ok? Isso aqui é o básico, tá? Eu tô mostrando isso aqui pra vocês se acostumarem. Como é a primeira aula, eu não vou entrar a fundo, tá? É uma aula de vocabulário. Eu não vou entrar a fundo. Mas no final do curso, vocês têm que estar sabendo analisar tudo isso aqui. Até mais, tá? Isso aqui é pouco ainda. Tem mais coisas pra eu colocar aqui. Isso aqui é só morfologia. Ainda tem a síntese também. Vamos lá. Vamos treinar o dicionário? Lembra do dicionário que eu mostrei lá no começo do vídeo? Quando eu mostrei meu rosto? Então, é esse dicionário, tá? Aqui, ó. Peguei algumas palavras pra vocês darem uma olhada aqui. Se vocês quiserem anotar, eu vou ler a descrição de cada palavra, como pronuncio, o que significa, tá bom? Pra ficar mais fácil até pra vocês, tá? Porque é uma aula de vocabulário. Lembra? Na aula passada eu falei pra fazer esse exercício. Pega as primeiras palavras do dicionário, escreva, tenta ler o que é, tenta saber o que significa, vê se é um substantivo, se não é, ok? Vamos pra primeira palavra, aba. Aba é a parte inferior pendente de certas peças do vestuário. A aba também pode ser borda, margem ou beirada. Por exemplo, aba do chapéu. O chapéu tem uma aba, certo? Pode também ser um sopé, uma encosta ou uma vertente, tá? A palavra aba, essa aqui primeira, ela também é um substantivo feminino, tá? A sua forma diminutiva fica abeta, tá? Tipo assim, uma aba pequena seria abeta, tá? Se quiser anotar, anotem, ok? A gente vai ver palavra por palavra. Esse aqui é o estudar de verdade o idioma. Vamos lá. Segunda palavra que nós temos aqui. Abacate. Certo? Abacate, ele é o fruto do abacateiro com polpa verde e saborosa. Abacate também é um substantivo. No caso masculino, tá? E tudo igual o demais que a gente explicou ali, tá? Como que fica a palavra aba? Ó, aba. Separa assim. A, ba. A, tracinho, ba. Isso é separação de seba. A, ba. Aqui. A, ba. A, ca. A, ca. A, te. Ok? Continuando aqui, ó. Abacateiro. É uma árvore da América Tropical que produz o abacate. Tá? O abacateiro se separa assim. A, ba. Abacateiro. Abacateiro. O e e e e junto. Abacateiro. Tá? Também é um substantivo masculino. Tá? Abacaxi. A, ba. Uma expressão. Por exemplo, quando alguma coisa tá ruim, você fala, nossa, essa aula tá um abacaxi. Nossa, esse filme tá um abacaxi. Quando alguma coisa é ruim. Ele também pode ser usado assim, por exemplo. Tudo quanto é desagradável ou complicado. Certo? É. Abacaxizeiro. Abacaxizeiro. Também é um substantivo masculino. E é a planta que produz o abacaxi. Tá? Se separa assim. A, ba, ca, x, ze, ro. Tá? Novamente, como aqui é uma aula de vocabulário, não vou ficar colocando um monte de gramática, ortografia, síntese. Não. Eu vou colocar uma palavra ou outra. Certo? Então, estamos no começo. É a segunda aula. A gente aí deve ter mais de 100 aulas pela frente. Então, vamos com calma. Certo? Tem conteúdo pro ano inteiro. Vamos lá. Abaco. Abaco. Pode ver que o acento está na primeira sílaba. O que essa palavra é? Se você quiser anotar, anote. Ela é uma proparoxítona. Tá? Ela é um substantivo e também uma proparoxítona. Tá? Porque a sua sílaba é mais forte e a primeira. Preste atenção nisso. Todas as palavras que tiver um acento em cima, pode ser tio, acento agudo. Essa sílaba que tem um acento é a mais forte. Como o acento está no A, essa sílaba é a mais forte. Então, é uma proparoxítona. A, baco. A, baco. Tá? Aqui, ó. O trisílabo, discílabo, polisílabo. Tá? Porque tem quatro sílabas. Trisílabo, três. Certo? Ok? O abacateiro também é polisílabo. Porque tem quatro ou mais sílabas. Tá? O abaco é um calculador manual de aritmética. Tá? O abaco também é formado de um quadro com vários fios paralelos. Em que deslizam botões ou bolas móveis. Daqui a pouco eu vou mostrar o que é um abaco pra vocês, tá? A gente usa, geralmente, pra alfabetização de crianças, tá? Quando eu estou dando aula, por exemplo, em escola, a gente vai ensinar ali matemática, vai ensinar o português, vai alfabetizar. Às vezes a gente usa o abaco, né? Pra as crianças aprenderem a contar, separar os números, tá? A alfabetização a gente usa, tá? É mais na educação infantil, tá? Vamos lá. Abade. Abade. Vamos lá, ó. Três sílabas. Abade também é um substantivo masculino. Tá? Abade é o superior de uma abadia ou de uma ordem monástica. Tá? Ele é semelhante a um padre, vamos falar assim, a um pastor, só que fica na igreja. Só que ele pode ser de uma ordem monástica, ou seja, como se fosse um rei, vamos dizer assim, mas é um padre, na verdade. Porque é como se fosse passado de pai pra filho, o cargo. Tipo, o seu pai é um padre, aí você vira. Seria mais ou menos isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui, ó. Isso aqui é um abaco, ó. Isso é um abaco. Esse é o abaco que nós ensinamos pras crianças. Você que tá praticando aí homeschooling, quer alfabetizar seu filho aí, você que tá estudando, usa um abaco. Compra um, é baratinho, não é caro não, né? Os que são caros, geralmente, é porque tem uma madeira maciça, umas coisas caras assim, mas não precisa. Você pode fazer isso aqui até com um palito de sorvete e colocar uns ferro e colocar umas bolinhas, tá? Isso é um abaco, tá? A gente usa pra ensinar matemática, tá? Geralmente. Dá até pra ensinar outras matérias, mas aqui é matemática no caso, tá? Ok? Vamos continuar? Ó. Vamos lá. Abadia. Abadia é um mosteiro, a igreja é governado por um abade, que é o que nós vimos aqui, que é esse abade aqui que eu falei pra vocês, tá? A abadia é também um substantivo feminino, tá? Ok? Se quiser anotar aí. E separa assim. A-ba-di-a. Aí a gente separa o A do I. A-ba-di-a. Porque a gente não fala abadia, a gente fala A-ba-di-a. Separado, tá? Então são quatro sílabas aqui, tá? A-ba-fa-di-ço. Fica assim. Opa. A-ba-fa-di-ço. A-ba-fa-di-ço é em que não circula o ar livremente, tá? E eu coloquei aqui pra vocês anotarem, tá? Todas as palavras que não tem nada escrito na frente, tá? Ó, vejam. Todas essas palavras não tem nada escrito na... Não tem aqui, né? Entre parênteses, certo? São substantivos. Todas, tá? A maioria aqui é substantivo. O que não for substantivo, eu tô colocando, ó. A-ba-di-ço é um adjetivo. A-ba-far aqui embaixo é um verbo. Esse aqui também é um verbo, né? Que eu esqueci de colocar o... Mas esse aqui também é um verbo, tá? Mas tem sua forma substantivo disso aqui também. Ó. A-ba-di-ço, certo? Então, a-ba-fa-di-ço é um adjetivo e ele significa isso, ó. Em que não circula o ar livremente? Em que não se pode respirar? Por exemplo, viu a mãe os amarelos castiçais no quarto? A-ba-fa-di-ço. A sua indiferença pelo casamento. Ok? É um adjetivo, é um qualificador. Substantivo é o que dá nome aos seres e às coisas. Adjetivo é um qualificador. Então, o que ele tá qualificando? Nossa, esse lugar está abafadiço. Ou seja, você tá falando que o lugar está quente, que está abafado, num círculo ar. Tá? É um adjetivo isso aqui. Tá bom? Abafado. Abafado significa coberto, tapado, dificilmente respirado. Tá? Também significa dícido, calor, abafadíssimo, mal ventilado. Tá? Abafado, ele também pode ser um adjetivo, tá? Por isso que eu não coloquei aqui, tá? Ele pode ser um adjetivo, tá? Ele pode ser um substantivo ou um adjetivo. Por isso que eu não coloquei. Então, sim, ele também é um adjetivo, tá? Aí, o que acontece? É... Ele é um adjetivo que tem a mesma estrutura. Ou seja, é comum que tem um núcleo. Ele é um qualificador, tá? Ele é simples, certo? O seu antônimo. Antônimo são aquelas palavras que a gente vai ver em outras aulas pra frente. Que é o seu oposto. Qual que é o oposto de abafado? Descoberto. Qual que é o oposto de coberto? Descoberto. Certo? Se uma coisa tá coberta, qual que é o seu oposto? Descoberto. Ok? Que é o oposto de abafado. Abafador, ele é o que abafa. O apertado, o agasalho, o cobertura. Certo? Pode ser também estreito. Pode ser uma peça usada em certos instrumentos musicais para diminuir a intensidade dos sons. Quem toca instrumento musical sabe que alguns instrumentos de sopro usam um abafador para diminuir o som. O abafador, ele também é o mesmo caso aqui. Ele é um adjetivo, o abafador. Mas ele é também um substantivo, tá? Então depende. Como substantivo, ele é todos esses significados que eu falei. Como adjetivo, ele é apenas apertado, estreito, abafado. Só. Tá? Ok? Vamos para o abafar. Abafar e abaixar, os dois são verbos transitivos diretos, tá? Que a gente vai ver que a gente usa essa sigla, ó. VTD, tá? Ok? Abafar significa cobrir para conservar, asfixiar e sufocar. Ou adquirir mais calor, opor-se a combustão. Por exemplo, quero abafar o fogo, por exemplo. Abrandar o som, amortecer, não deixar prosseguir. Por exemplo, eu quero abafar um inquérito. Ah, tem um problema na justiça, vou abafar um inquérito. Entende? Isso é abafar. O abafar é um verbo. Quiser anotar isso é importante, tá? Verbo. Verbo, tá? E quiser anotar isso aqui também é importante, já facilita. Quando chegarmos na aula de verbo, vocês vão estar mais craques na hora de fazer isso aqui. Abafar é um verbo transitivo, tá? O T é transitivo. Direto. Verbo. Abafar é um verbo transitivo direto. Muitos verbos que eu vou colocar aqui também são em transitivo e indiretos, tá? Só que assim, eu vou, neste curso eu vou colocar o que é mais comum, que é mais prioritário. Vai ter verbo que é os dois, que ele é transitivo e intransitivo, que a gente vai ver em outras aulas. Então eu vou usar o que é mais usado. Se for o transitivo mais usado, eu vou usar o transitivo. Se for o outro, eu uso o outro, certo? Assim pra não confundir vocês nem a mim. Vamos lá. E abaixar, que também é um verbo transitivo direto, é um VTD, tá? Que a gente chama, tá? É um VTD. Então abaixar, que também é verbo, significa tornar baixo ou mais baixo, baixar, fazer descer. Por exemplo, eu quero abaixar a cortina. Tomar menos alta, tornar menos alta, abaixar a cerca. Por em lugar, mais baixo, descer. Reduzir a estimação, preço, valor, grau. Então, abaixar o preço das frutas, por exemplo. A gente usa desta forma, tá? Seu oposto é elevar. Qual que é o oposto de abaixar, de deixar baixo? É subir, certo? Então, é elevar, ok? Dá-se preferência ao uso do verbo abaixar quando há um objeto direto na oração. Por exemplo, todo verbo que tem o D aqui, que é o verbo transitivo direto, tem um complemento verbal que nós chamamos de OD, tá? Que é o objeto direto, tá? Que a gente vai ver em outras aulas mais pra frente, não agora. Então, esse verbo dá-se preferência, tá? Então, por exemplo, vou falar uma frase aqui. Luísa, abaixe a persiana, por favor. Aqui é um exemplo de verbo transitivo direto. No entanto, quando o objeto direto numera uma parte do corpo, prefere-se usar o verbo baixar. Por exemplo, depois de receber a triste notícia, Silva baixou a cabeça e chorou. Então, por exemplo, qual que é a diferença de abaixar para baixar, tá? São dois verbos diferentes. Abaixar, a gente usa, por exemplo, para objetos. Então, por exemplo, abaixe a cortina, abaixe a pressão, abaixe a cerca, tá? O baixar sem o ar, a gente usa, por exemplo, para coisas nossas mesmo, como eu posso dizer? Partes do corpo. Então, por exemplo, baixe a sua temperatura corporal, baixe suas mãos, tá? A gente fala assim, tá? Isso aqui é uma aula de vocabulário, tá? Novamente. Essas palavras estão no dicionário, tá? Por isso que eu coloquei, ok? Pode ver que todas elas começam com o A, tá? Então, a ideia de vocês é realmente pegar as palavras, todas essas que eu coloquei aqui, saber o que é cada coisa, tá? Dar uma pesquisa no dicionário, até para vocês agregarem conhecimento. E não só isso, vocês têm que saber fazer isso aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Essa tela aqui, tá? Ok? Isso aqui, ó, para quem não sabe, é uma abadia, tá? Vocês podem ver que é uma igreja que lembra um castelo, mas também lembra uma mesquita, algo islâmico, assim, ó, se vocês olharem a arquitetura. Lembra uma igreja, mas também lembra como se fosse um mini castelo. Lembra algo assim, tá? Isso é uma abadia, tá? Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, o que eu estou falando para vocês fazerem, ó. Peguei uns exemplos aqui, algumas palavras do dicionário do nosso vocabulário aqui, tá? da família, por exemplo. É isso aqui que eu estou pedindo para vocês fazerem, ó. Vocês vão pegar, por exemplo, a palavra abadia, vão separar a sílaba. A-ba-di-a, tá? Filho, filho, neto, neto, prima, prima, abafadiço, abafadiço, tá? Isso aqui é para vocês praticarem. Outra coisa, todas as palavras que estão aqui são substantivos, exceto abafadiço, que é um adjetivo, tá? Os demais substantivos. É isso. Essa é a tarefinha que vocês vão fazer. Chegar aqui, tá? É a nossa aula de vocabulário, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Usem o dicionário que eu falei, tá? Tentem separar a sílaba, as palavras, saber o que é cada palavra, tá? Essa é uma aula que vai ajudar vocês futuramente. Agora, no momento, vocês não vão entender muita coisa, mas no futuro, nas demais aulas, vocês vão começar a entender, tá? Então, pega o dicionário, estuda, usa o dicionário, escreva, tá? Ok? Eu aguardo vocês na próxima aula. É isso aí. Valeu. Falou. E aí, tá?